Em nome da candidatura do Dr. Máximo Martins, Presidente do Governo pelo PS Madeira, gostaria de fazer uma declaração sobre aquilo que é a atualidade política e designadamente aquilo que têm sido as últimas declarações do Dr. Alberto São Jardim, ainda ontem, que ainda ontem preferiu, e aquilo que nós consideramos que deve ser o registro do ponto de vista do debate político daqui para a frente. Nós consideramos que a Madeira tem um desafio muito grande nos próximos anos e um dos principais desafios vai ser, sem dúvida alguma, adaptar aquilo que é as exigências da Troika e agora do plano do Governo PSD-CDS à realidade regional. Adaptar essas exigências de maneira que os sacrifícios sejam distribuídos de forma justa, parece-nos absolutamente essencial, e que as medidas duras sejam suficientemente moderadas para que a cura não mate o doente. Isso para nós é absolutamente essencial. Ora, para isso era importante que o Governo Jornal, que está hoje em exercício, dê sinais claros que está disponível a este equilíbrio, a este registro que para nós é absolutamente fundamental. Ora, nós consideramos absolutamente inadmissível que o Governo Jornal dê sinais completamente ao contrário. E eu passo a explicar. Daqui a pouco, com esta euforia do Governo Jornal em apresentar investimentos que nós consideramos absolutamente desadequados no momento em que corremos, em que estamos e que todos nós compreendemos, daqui a pouco estará com certeza o Sr. Presidente do Governo Jornal a falar e a lançar uma obra como, por exemplo, uma ponte entre o Canissal e o Porto Santo, ou um qualquer campo de golfe no Corral das Freiras, porque nós já não percebemos quanta criatividade tem o Sr. Presidente do Governo Jornal para continuar a apresentar este tipo de disparates do ponto de vista do investimento público. Foi recentemente a inauguração ou pré-inauguração de um campo de tiro no Porto Santo, foi a apresentação de mais duas piscinas que vão ser feitas, não a do lido que precisa ser construída, mas outras que eventualmente ficararão mais uma vez sem utilização. Foi ontem a decisão que nós consideramos absolutamente inadmissível de suspender a criação de um lar de idosos que consideramos absolutamente essencial para fazer uma estrada e, portanto, isto são sinais para quem nos está a observar, para as pessoas que precisamos de negociar, que nós não somos para levar a sério. O Sr. Presidente do Governo Jornal, o que está a dizer para Lisboa e o que está a dizer para aqueles que têm que negociar e que têm que trazer, obviamente, moderação para a Madeira, austeridade justa e, sobretudo, condições para nós continuarmos a desenvolver, é que eu não sou para levar a sério. Ou seja, o Dr. Abraão Jornal não é para levar a sério. E isto preocupa necessariamente. E sobre isto nós queremos dizer de forma clara algumas coisas. A primeira é que a candidatura do Dr. Máximo Martins e do PS Madeira à Assembleia de Ativismo da Madeira e, portanto, à Presidente do Governo, têm noção que é preciso austeridade. Têm perfeita consciência que é preciso austeridade. Mas também têm consciência que a Madeira tem condições para que essa austeridade seja moderada e seja distribuída de forma justa e racional. Isto significa que há matérias do Programa do Governo do PSD, nós já o dissemos e repetimos, que devem ser adaptadas de forma moderada à região autónoma da Madeira. Há matérias do Programa do Governo do PSD e CDS que não devem ser aplicadas na região autónoma da Madeira tal como estão apresentadas. E isto enquadra-se perfeitamente naquilo que é a lógica da nossa autonomia, naquilo que são os mecanismos que a Madeira tem para garantir que os madeirenses estão em pé de igualdade com os portugueses do continente. Ou seja, a autonomia não é uma questão abstrata. A autonomia surge porque nós somos uma região ultraperiférica, porque por isso temos condições especiais de desenvolvimento. E significa que essas condições especiais têm que ser salvaguardadas com políticas diferentes, com políticas que ajudam-nos, que possam-nos ajudar a estar em pé de igualdade. E, portanto, o que nós achamos é que esta postura do Governo do PSD não é uma postura séria, não é uma postura que permita que nos levem a sério e que o Governo, que hoje governa Portugal, leve a sério a Madeira e possa ter, para com a Madeira, uma posição adequada face às nossas exigências. E, portanto, nós vamos apresentar soluções. E as soluções que nós vamos apresentar e que a candidatura e que o Dr. Max Pena irá apresentar, não são de mais despesismo. Isto é uma questão fundamental. Não são de prioridades translocadas do ponto de vista do investimento, conforme acabei de referir. Não são de mais sacrifícios em cima daqueles que já não suportam mais sacrifícios, conforme todos sabemos. São sacrifícios, sim, senhor, não vamos fugir a esta questão, mas sacrifícios distribuídos de forma racional e de forma justa. E isto é algo que nós não vamos fugir. Ou seja, nós queremos estabelecer um contrato com os madeirenses em que, daqui para a frente, e se, na verdade, o Dr. Max Pena for Presidente do Governo, terá uma governação de acordo com estes princípios. Nós temos que tirar a Madeira da crise, temos que salvaguardar aqueles que já estão hoje muito sacrificados com esta austeridade, mas temos que ser capazes de dar sinais de credibilidade para o exterior e que sabemos o que queremos fazer. Os sinais que o Dr. Alba Espanha tem dado, como disse e repito, são sinais que nos permitem, que permitem que a Madeira não seja levada a sério, que o Governo da Madeira não seja levado a sério e, no limite, quem é prejudicado? Quem paga por esta imponderação e por esta irresponsabilidade é o povo, é os madeirenses, são as famílias que vão acartar com mais responsabilidades.